Abra as portas do seu futuro na tecnologia. Chegou a hora de dar um salto na sua carreira. As inscrições estão abertas para a formação Técnico em Informática 2.0. Uma jornada completa e revolucionária que vai do básico ao avançado, mudando você a um verdadeiro especialista em manutenção de computadores. Essa formação de alto nível oferece 15 cursos completos, abastecendo você todo o conhecimento necessário para se tornar um técnico em informática altamente capacitado. Ganhe confiança para executar qualquer tipo de serviço e transforme a área de TI, sua principal fonte de renda. Não perca tempo, clique no primeiro link que está na descrição e faça parte dessa oportunidade incrível. Sua carreira está a um passo de decolar. Recadinho dado pessoal, agora enquanto eu faço o unboxing deste computador da LG Allione, este é o modelo 22V30R, tá pessoal? Enquanto eu tiro ele da caixa mostrando as peças que vem aqui nele, eu vou falar das especificações e se é importante ou não ter um computador desse. Quando que é importante? Pessoal, na verdade um computador novo desse é importante em qualquer momento. Se você tem condições de adquirir esse modelo específico, é voltado mais para escritório, laboratório, que é este o caso. A gente vai colocar este computador em um laboratório, onde vai deixar o ambiente até mais bonito, porque ele tem um design bem elegante, como vocês estão vendo. Ele é silencioso, ele não fica fazendo aqueles barulhos da fonte e processamento dele e tudo mais que tenha nas especificações que eu vou falar agora. Ele vem com um processador Intel Celeron Quad Core, mais especificamente o Intel Celeron N5100. Ele tem 4 núcleos, 4 threads e tem uma frequência de aumento de até 2.8, mas a frequência base dele é de 1.10. Então, se você quer ter um computador desse para estudar ou para trabalhar, está tranquilo, ele vem com 8 GB de memória, mas você pode fazer um upgrade de até 16 GB para ficar ainda melhor. Então, realmente é um computador com design muito bonito. À medida que eu vou montando aqui, vocês vão ver. E para montar também é bem simples, vocês estão vendo aí. Coloquei a base e agora a gente vai colocar a base diretamente no computador, que é tudo em um, né? A gente vê um monitor entre aços, mas é um computador que está tudo incluso aqui dentro dessa base lateral aqui, dessa base traseira. Isso é bem simples aqui o processo de montagem, como vocês estão vendo. E são 6 parafusos, são 3 na base e agora 3 para fixar a base aqui no computador. Beleza? Esse procedimento de montagem é bem simples. Ele vem com um SSD NVMe muito mais rápido, até eu confirmei, é um SSD da Samsung de 128 GB. Por isso até que a gente fala que é muito bom para trabalhar e estudar, por conta da quantidade de GB que vem. 128 GB, ele vai deixar aí uns 28 GB aí para a recuperação do sistema. Ele vai ficar aí e depois vai ter o Windows instalado. Depois, no final, você vai ter em média aí uns 70 GB livres para usar ele, tá pessoal? Vamos ser sinceros aí de como que vai ser, ok? Continuando aqui pessoal, ele tem 3 portas aqui na parte de trás, sendo duas USB 3.0 e uma USB 2.0. Você pode conectar aí o seu teclado e mouse que já vem com ele, teclado e mouse USB. Você pode conectar em qualquer porta ou a sugestão que eles dão, se for usar o teclado e mouse sem fio, que vem daquele pendrivezinho, embaixo dele, onde você liga, tem mais uma porta USB 2.0 que você pode ligar nessa porta e conectar o seu teclado e mouse aí, ok? Então é uma sugestão, tem uma adesivinha aqui embaixo informando, juntamente também com um leitor de cartão aqui também na parte de baixo, onde liga o computador, tem a tua entrada de cartão SD. Resumindo então pessoal, a memória é de 8 GB DDR4-3200. Você pode conectar aí e colocar uma memória de 16 GB DDR4, você pode tirar essa de 8 que vem, colocar de 16 GB, vai ficar ainda melhor. Tem o Intel Celeron Quad-Core N5100, vem com Windows 11 64 bits, tela é de IPS 22 polegadas Full HD e vem aí com a interface gráfica da Intel, claro. Armazenamento de 128 GB SSD, você vai ficar livre aí uns 70 GB já com tudo instalado. possui Wi-Fi 5G, ou seja, você conecta na 2.4 ou na 5 GHz. Possui Bluetooth 5.1, placa de rede é gigabit, também interessante mencionar. Olha só como ele está abrindo rápido os programas, tanto o Word, Excel e até o navegador de internet. Então, resumindo, é muito bom, você vai poder estudar, trabalhar à vontade, tá pessoal? Eu fui fazendo uns testes aqui, abrindo os programas e realmente ele respondeu muito bem. Até na próxima telinha aqui, eu vou fazer um teste de áudio, que eu gostei também. Não coloquei uma música tão boa aqui para curtir, mas eu gostei do áudio dele também, você pode controlar, escuta o áudio aqui, ó. E é isso aí pessoal, ele vem nos aplicativos da própria LG Nativos, que você pode aumentar ainda mais o desempenho do computador. Ele ligou aqui praticamente menos de 15 segundos, fiz o teste aqui também. Então, realmente está ligando muito rápido. E eu espero que você tenha gostado desse unboxing, desse review simples aqui do canal Olhe Que Faça Tutoriais. Lembrando que o link está na descrição, caso queira saber mais. Muito obrigado galera, até a próxima, valeu! Fui! Fui! Fui!